E aí galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer um patch bordado. Então eu já tinha feito um vídeo falando sobre como colar e costurar um patch bordado e dessa vez eu vou fazer um patch totalmente customizado. Eu vou antes falar dos materiais que eu usei, que eu encontrei para fazer isso e depois eu vou mostrar o processo. Eu vou precisar de alguns materiais aqui. Em primeiro lugar uma agulha. Aí essa agulha aqui que é usada para bordado, ela é uma agulha, não sei se vai dar para ver aqui, mais grossa do que uma agulha normal. É porque a linha que é usada, na verdade ela vem nesses coisinhos aqui e claro que vem, se quiser um carretel maior dá, mas isso aqui já dá bastante, tá? Isso aqui é um emaranhado de seis fios aqui. Então ele é grossinho, aí ajuda a fazer o preenchimento do bordado para ficar mais legalzinho. Esse verde aqui eu não usei, eu usei um amarelo e um outro que é um mix de amarelo e branco, né? Para fazer esse bordado aqui. Outra coisa que a gente vai precisar para transferir o desenho branco, o desenho que você quer bordar, é isso aqui, isso aqui é um papel carbono branco. É, eu também não sabia que isso aqui existia, mas vocês vão ver aqui, né? A gente coloca ele no pano, risca atrás e ele transfere a imagem. Então você imprime o que você quiser, coloca isso aqui no tecido, em cima do tecido preto, coloca a sua impressão em cima, risca e ele transfere o desenho branco que vai ser o seu guia para bordar. Vai precisar de um bastidor, que é isso aqui, né? Ele, o pano vai preso aqui dentro, entre esses dois aros, faz tipo um pandeirinho, né? Com o pano esticado aqui, não precisa ser absurdamente esticado, né? Só esticadinho. E aí você vai e borda e depois solta, né? Que é isso que a gente vai... Coloca o pano aqui, né? Você não vai e aperta, né? Aqui e aí o pano fica preso aqui dentro. Vai esticando e apertando tal, ajeita. Não precisa ficar absurdamente nem apertado nem esticado, né? Eu precisava de um pano para bordar, então eu comprei esse pano preto aqui, não sei que pano é esse, mas ele não é muito grosso, o ideal seria um pano bem, bem grosso para fazer isso, tá? Não é um pano tão grosso assim, mas deu certo, no fim das contas. Eu usei também isso aqui que chama entretela hidrossolúvel. É um paninho mais grosso também e ele dissolve em água. Se cai água ele desaparece, é uma coisa incrível. E aí você coloca os dois juntos, né? Vai um em cima do outro e vai os dois juntos vão no bastidor, né? Os dois vão colocados no bastidor e você borda com os dois juntos. Depois a ideia é, na hora que soltar do bastidor, recortar o excesso e botar embaixo da água para lavar mesmo, né? Para soltar aqui o excesso dessa entretela, ela some e ficou bordado ali bonitinho. Aí para fixar o patch no tecido, como é que você vai fixar, tem isso aqui, isso aqui é cola, cola térmica. Então ele, de um lado é um papelzinho, tipo um papel vegetal, do outro lado tem um plastiquinho, que é o plástico que é a cola, né? Então vocês vão ver também, recorta esse negócio, coloca no patch, dá um calorzinho com ferro, né? Depois espera secar, espera esfriar, na verdade, recorta os excessos, aí coloca no pano e aí é o processo normal de colagem. Eu gosto de colar e costurar, porque colado o patch fica mais bem assentado no tecido, fica mais legal. Costurado, por melhor que seja, sempre fica um anguladinho assim, então colado fica mais legal. Claro assim, se você colar não precisa costurar, se você costurar não precisa colar. Mas a colagem, assim, a cola com o tempo, eu acho que eu acredito que ela solte, dá uma coisa assim. A vantagem de só costurar é que se você enjoou do patch, quer pôr em outro lugar, quer tirar aquele por outro lugar, você só... Você descostura e pronto, só costura em outro lugar, pré-resolvido, né? Bom, o que eu vou fazer, né? Que patch é esse que eu fiz? Esse é só a letra N do logotipo da banda nervosa, que eu queria só o N e eu queria amarelo para combinar com o meu colete. Então, se vocês quiserem, posso até fazer vídeo falando sobre o colete, sobre como se fazia um colete, né? De um battle vest, né? Que o pessoal chama, para enxô e tal, eu posso comentar mais. Então, é isso aí, vamos ver as cenas agora da produção de um patch bordado caseiro. Bom, então vamos começar, assim, eu imprimi, né, a imagem que eu queria, eu acabei perdendo o filme, vou mostrar aqui como é que ficou. Mas eu imprimi o desenho e transferi para o tecido preto usando o papel carbono branco. E aí, é só esfregar e tal, você transfere e fica legal, fica tranquilo de ver e depois, se ficar algum resíduo, né, do carbono branco, é bem facinho de... É bem facinho de tirar. Então, fizemos o desenho, cortamos um tecido com uma folga para colocar no bastidor e aí ele vai ser colocado no bastidor junto com a tela. Se não quiser usar tela, realmente não precisa, mas é bom usar um tecido mais grosso ou dois tecidos ou não, tem alguma coisa assim para ficar mais firme, tá? Para o bordado ficar mais legal. Então, à medida que você vai colocando, né, você coloca ele aqui e tal, você aperta um pouquinho, dá uma esticadinha aqui e ali, aperta mais um pouquinho e tal, até ele ficar esticado. Não precisa ficar extremamente duro, assim, eu falei que fica tipo um pandeirinho, mas não precisa ficar tão duro que nem um pandeiro, né, só precisa ficar liso e firme e tal, e aqui também não precisa esmagar. Aí, estando o tecido aí bem instalado, você pode tirar os excessos, né, no bastidor e aí é só bordar, digamos, né. Pega a linha, passa na agulha, dá um meio metro aí de linha, coisa assim, dá um nozinho na ponta para ele não escapar e vai passando, né. Quanto mais pertinho os pontos tiverem um do outro, realmente vai ficar melhor, né, porque o bordado fica mais fechado, mais denso. Mas o que é realmente difícil é cobrir áreas grandes, né, cobrir áreas grandes. Se você pegar a linha de um ponto e passar em outro ponto muito grande, a tendência é o tecido deformar um pouco, então existem umas técnicas específicas para isso. Bom, o que eu fiz aqui? Eu dividi a letra de um jeito, para bordar em partes diferentes, para criar um efeito variado mesmo, enfim, e achei que ficou legal, né. Mas dá para dar uma estudada sobre essas texturas, assim, que dá para criar nos bordados manuais, e é bem interessante, tá, o que dá para fazer. Depois de bordado tudo, e é isso aí, essa parte do trabalho realmente é mais demorada, assim, só passar umas horas aí fazendo isso. Aliás, é isso que é legal também, né, passar, gastar tempo, né, fazendo. Depois disso, o que eu faço? Eu passo cola atrás, eu não mostrei a cola aqui, mas é uma cola para artesanato, ela seca super rápido e ajuda a não soltar os fios ou coisa assim, né, soltar os nozinhos, as coisas assim. Então dá para passar uma cola atrás. Eu passei essa cola antes de tirar a entretela, aliás, eu esqueci de lavar e tirar a entretela, acabou o fundo, foi, depois eu apliquei a cola termocolôntica, tipo, tudo bem. Então, assim, essa cola serve até cola branca, tá, serve só para firmar os fios no lugar, para assentar as coisas ali e você poder mexer com ele sem problema de soltar ou de estragar nada, né. Muito bem. Bom, aí eu fiz uma borda, né, fiz essa borda preta, né, para, no, 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 que vai definir a borda do pet propriamente, passei cola nela e aí dá para tirar do bastidor e recortar, né, esses excessos aí você vai ter o seu pet na mão. Então, desse jeito que está aí já daria para você costurar, tá, já fiz, assim, aliás, é bom lavar a entretela se você tem entretela, é, bom lavar, e nesse ponto, do jeito que está, já daria para costurar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a cola, a cola térmica aqui. Então, assim, a maior parte do tempo de longe do trabalho é ficar, realmente, passando os pontos ali, no bordelo, mas é um trabalho bastante divertido e relaxante, viu, eu confesso. Bom, para aplicar a cola térmica é só ficar ligado, né, no seguinte, tem que, o lado que tem o plastiquinho, né, tem que ficar em contato com a parte de trás do pet e aí você vem com o ferro de passar por trás de tudo. Colar com pano em volta, porque se vazar a cola e tal você não vai estragar nada, né, e não deixa uma área muito grande, essa área tem que ser ali mais ou menos justa com o pet ali, sobrando, assim, pouquinhos milímetros por fora, né, só para fechar mesmo. E para não sobrar cola demais, não correr risco de grudar cola no ferro e tal, porque essas coisas são meio chatas. Se sobrar um poitinho de cola no ferro, você esquentando o ferro bem, esfregando num pano que, um pano que, sabe, um pano que é para estragar mesmo, você consegue soltar essa cola, tá, não é nada do outro mundo. Mas aí, beleza, passou, colocou o ferro atrás um pouquinho, pressionou ali uns 15 segundos, tava com o ferro bem quente, tirou, beleza, tá preso. Deixa esfriar, aí você vai tirar o papelzinho vegetal e aí o seu pet vai estar, aí realmente vai estar pronto, pronto, pronto para ser colado no tecido onde ele vai ficar, né. Então a cola vai passar, né, do papelzinho, ela vai passar do papelzinho para o seu pet, ela aí já pode ser colado onde você quiser. Alguns tecidos, ou seja, couro, por exemplo, não vai colar, então tem que ficar atento nessas coisas, geral, algodão, né, coisas mais convencionais que você poderia aplicar. No caso, você vai colocar isso numa roupa de couro, aí realmente tem que costurar, assim, tem jeito. E aí, no fim, eu costurei para dar um reforço, uma decoração também, e tá pronto. Eu achei, assim, uma atividade bastante divertida, relaxante, assim, sempre uma música para tocar, ficar ali fazendo o que você gosta e tal, e é legal de fazer, o negócio é legal de fazer. Exceto se você tiver pressa, por exemplo, se você quer encher o colete de pet, se você quer fazer todos os alunos, vai demorar muito sair, né, então... Só alguns que eu quero fazer, ou alguma coisa muito específica que eu quero, ou algum pet muito difícil de encontrar, que é o caso do Primus, por exemplo. Eu quero um pet do Primus e não se encontra para comprar, só no exterior, e é caro, né, frete e tal, muito caro. E, enfim, o que mais? Bom, gente, era isso. Seu lance do... Vamos fazer um... Seu próprio pet bordado. Não é uma atividade muito cara, e uma atividade bastante divertida, que pode te proporcionar muitas horas de diversão, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tem um outro também, não vejam vocês um vídeo sobre como colar, né, como colar e costurar o pet, que aí eu explico melhor. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí